Primeiro, nicho. O que você vai atuar? Qual é o mercado que você vai querer atingir no início? Eu vou dar um exemplo de um nicho. Licenciamento ambiental é um nicho. Gestão ambiental é um nicho. Gestão de recursos hídricos é um nicho. Então, por exemplo, dentro do licenciamento ambiental, se você escolheu licenciamento ambiental, esse vai ser o seu nicho. É o ponto de partida. Inclusive, eu sempre recomendo o nicho de licenciamento ambiental por ser um nicho que tem muitas oportunidades, tem muitas demandas, demandas acessíveis que estão aí sempre na sua cidade, nas cidades vizinhas. A grande maioria dos empreendimentos precisam de trabalho de licenciamento ambiental e é um dos nichos que vai te fazer faturar de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental ou até mais se você quiser escalar isso. É como eu falei, atingir essa meta de 20 a 30 mil vai te dar inteligência suficiente para saber tanto escalar, se você quiser ter mais resultados, como você fazer esse mesmo resultado em outro nicho. Se por acaso você quiser mudar um nicho de atuação ao longo do tempo da vida da sua consultoria ambiental, você vai ter inteligência para isso, se você conseguir bater esse resultado. Então, primeiro nicho, qual o mercado? Segundo, se for licenciamento ambiental, qual é o segmento que você vai atuar? Então, dentro do licenciamento ambiental tem várias empresas, vários tipos de empreendimentos que você pode estar oferecendo seus serviços ambientais, que você pode estar focando naquele momento. Por exemplo, você pode... tem vários empreendimentos, posto de combustível, loteamento, extração mineral, indústria, enfim, são várias e várias alternativas para você atuar no segmento. Então, são várias alternativas de segmento para você atuar. Quais são os segmentos que você quer começar? Eu recomendo de um a três segmentos nesse início, tá? Porque aí você começa a ser visto como especialista naquele segmento. E você começa a estudar mais sobre aquele segmento e consegue passar mais autoridade sobre os benefícios da atuação daquele segmento quando você foca. Então, inclusive, eu falei isso no primeiro episódio desse podcast, quando eu falei dos três pilares para você faturar de 20 a 30 mil reais na sua consultoria ambiental. Então, qual é o segmento? Qual é o segmento que você quer focar? Então, primeiro, segundo critério é esse. Terceiro critério, qual é o objetivo barra benefício desse serviço que você quer oferecer? Os serviços ambientais, é importante você entender que é um meio para você atingir um fim. Então, isso inclusive é uma das estratégias de venda que a gente fala muito. Um empreendedor, ele não quer comprar, ele não quer contratar serviços ambientais. Ele contrata serviços ambientais porque os serviços ambientais é um veículo que vai fazer ele chegar a um determinado fim, que é o benefício que ele quer. Então, existem vários benefícios que, por exemplo, o licenciamento ambiental traz. Desde a questão da segurança do empreendedor estar seguro de multas, penalizações, embargos e problemas que iriam prejudicar a empresa deles, até outros e outros benefícios, como, por exemplo, a possibilidade dele poder vender a matéria-prima dele para outras empresas maiores, porque ele tem todo o licenciamento ambiental da empresa dele. Existem empresas que não compram matéria-prima de outras empresas que não têm licenciamento ambiental. Então, não ter o licenciamento ambiental vai fazer ele ficar meio que isolado no mercado, ele não consegue crescer. Então, esse é um outro benefício. O outro benefício, por exemplo, é poder participar de processos de solicitação de crédito no banco. O banco, ele pede a licença ambiental na hora que o empreendedor vai lá querer investir na sua empresa, querer pegar uma linha de crédito. Então, muitos empreendedores precisam dar licença porque querem contar com essa alternativa de poder pegar crédito bancário. Então, esse é um outro benefício. Existem vários benefícios. Então, o serviço ambiental que você vai oferecer, para você definir, você tem que ligar a um benefício que você quer gerar para aqueles empreendedores naquele primeiro momento. Se o benefício é entregar segurança para aquele empreendedor, ou seja, ele está livre de multas, penalizações, está seguro no seu empreendimento. Então, quais são os serviços necessários para aquele segmento que você escolheu ter essa segurança? Porque é isso que ele vai comprar de você. É isso que ele vai te contratar. É para ter essa segurança que é o benefício. O serviço é apenas o veículo, o meio para ele chegar nesse benefício. Esse é o terceiro critério. Qual o benefício que você vai oferecer? E quarto, qual é a meta de faturamento que você vai ter? Porque, como eu falei aqui durante esse podcast, o tipo de serviço vai definir a margem de precificação em cada contrato que você vai oferecer, por exemplo. Isso é bom, isso que você falou, só completando, que você começa a entender, de fato, a importância do trabalho de consultorio ambiental. Porque você vê muita gente, às vezes, perdida sem entender a importância de um trabalho desse. E quando você faz essa relação, esse estudo, você vê também que você, além de estar ajudando, você é necessário naquele processo. Com certeza. E muita gente acha que os empreendedores não se preocupam, não querem investir nessa área ambiental. E, na verdade, é você que não sabe fazer uma oferta. É você que não sabe identificar quais são as empresas. As empresas estão procurando, sim, estão dispostas a investir, sim, em serviços de consultorio ambiental. O nível de consciência, né? Exatamente. A gente falou no outro podcast. Se você quiser entender, vai lá e assiste tudo. Por que você se frustra com as... Diz que as empresas não estão atrás? Geralmente, porque você está indo atrás de empresas que não têm um nível de consciência maior sobre a necessidade do seu serviço. Aí você fica gastando tempo e energia com empresas que não reconhecem a importância do seu trabalho. Quando tem várias e várias e várias empresas aí na sua cidade, na sua região, que já sabem que é importante. Então, você destina energia para o tipo de segmento errado. E aí que vem o critério do segmento. Eu falei muito sobre isso no podcast passado. Então, é importante você ir lá, se você não assistiu ainda, e ver. Porque eu explico bem detalhadamente sobre o que é nível de consciência. Como você escolher um segmento de mercado que vai te fazer chegar no faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Então, esses são os quatro critérios que você deve considerar na hora de você escolher quais serviços ambientais você vai oferecer. Primeiro critério, só para resumir. Nicho. Segundo critério, segmento. Terceiro critério, qual é o objetivo barra benefício. Quarto critério, qual é a sua meta de faturamento. Você quer faturar? Opa, aqui é o live. Se você está assistindo essa aula, porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental. Como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando. Entender os teus desafios, os teus obstáculos. O que é que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje. E eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.